E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E no vídeo de hoje galerinha eu vou estar preparando aqui o nosso viveiro Pra gente estar colocando os nossos casais de periquito Que são três casais galera, beleza? Como vocês viram aqui ó, já fiz a pintura no viveiro Coloquei o fundo que eu fiz Tá tudo certinho galera, só falta um polígono que eu quero colocar Daqui até lá na outra ponta, no meio aqui direto Pra dar mais aí, é, disponibilidade pras aves, beleza? É, ficar com um pouco aí mais de espaço pra eles poderem acasalar e tudo mais Eu sei que aqui já tem três ó, um, dois, três Não sei se vocês conseguem ver ó Mas já tem três polígono galera, ó Mas eu quero colocar um direto daqui até lá na outra ponta, beleza? Então galera, hoje eu já vou estar colocando os ninhos aqui dentro, beleza? É, esses são os ninhos que eu vou estar utilizando aqui Pra tá reproduzindo os meus três casais que eu vou estar colocando aqui dentro Galera, eu não comprei nenhum novo, beleza? Eu vou estar utilizando os que eu já tinha aqui em casa É, até porque eu não tô com dinheiro sobrando pra tá comprando nenhum no momento, beleza? Mas esses daqui estão bons ainda galera, ó, dá pra utilizar Esse tá perfeitinho, esse aqui também tá perfeitinho galera, ó Só esse daqui que tá com esses buraquinhos aqui que uma fêmea fez Mas dá pra utilizar ele galera, beleza? Esse aqui foi o último ninho que eu utilizei, esses dois aqui já tá parado já tem um tempo E então galerinha, esses três ninhos que eu vou estar colocando aqui no viveiro, beleza? Galera, eu vou estar fixando eles aqui na parte traseira aqui do viveiro galera Talvez eu coloque na lateral, não sei E o que eu vou estar utilizando? Eu coloquei esses ganchinhos aqui atrás, ó, beleza? Em cada ninho eu coloquei dois de cada lado, né? Pra tá segurando, ó Esse daqui e esse daqui E no outro aqui também galera, ó, beleza? Dos dois pontos E o que eu vou estar fazendo galera? Eu vou estar colocando Pretendo que eu tá colocando um aqui desse lado Um no meio E o outro ali galera Eu não sei como vai ficar ainda Eu vou fazer o teste Eu já deixei as portinhas abertas aqui pra tá facilitando galera, ó Vou estar colocando aqui agora galera O primeiro ninho, beleza? Eu não sei qual que eu vou colocar primeiro Eu acho que eu vou estar colocando esse daqui galera Vou pegar ele aqui Vou colocar ali galera, ó Tô gravando e filmando Eu vou gravar tudo direto galera Não vou pausar não, beleza? Vou colocar aqui dentro Eu acho que eu vou estar colocando Assim galera, ó Tá colocando assim, ó Vou colocar no cantinho ali, ó Ver se vai ficar bom Ó galerinha Deixa eu ver se fixou certinho, né? Porque vai ficar assim galera, ó Fixado desse jeito aqui, ó Não tem perigo de soltar Fica o espacinho aqui em cima Porque o viveiro é alto galera O viveiro é alto Tá vendo? Então dá pra eles ficarem em cima aqui do ninho ainda Dá pra mim abrir também, ó Tá observando, ó Se tem filhotinhos, se tem uva, ó Ficou top Aqui eu gostei galera Acho que eu vou deixar ele aqui Se eu deixasse do outro lado Eu não ia estar conseguindo abrir Se eu deixasse ele agarrado aqui, ó Porque a tampinha ia bater aqui no teto Se o viveiro não tá conseguindo abrir Então eu vou deixar assim galera, ó Coloquei o primeiro, ó Beleza? Aí eu vou colocar mais um ali E o outro ali, ó Vou tá colocando aqui agora galera Vou tá colocando esse daqui Esse aqui Esse aqui acho que eu vou pôr no meio Deixa eu ver se eu vou conseguir Eu acho que eu vou ter que trocar esse bolheiro de posição também galera Deixa eu ver aqui galerinha Colocando Não sei como é que tá ficando lá atrás Eu tenho que tá observando Tá difícil de encaixar aqui viu galera Galerinha Esse aqui eu vou dar um pause E já volto com vocês Beleza? Que tá um pouco complicado Aí galera Consegui colocar o terceiro ninho Tá ficando assim galera Um Dois Vou colocar o terceiro aqui agora Esse aqui eu vou ter que pôr na lateral também galera Eu acho que não vou conseguir Quer dizer Vou colocar ele na parte Traseiro do viveiro Que eu acho que eu não vou conseguir Colocar ele Do jeito que eu queria Queria até ficar um pouquinho mais alto galera Deixa eu ver se tá Fixado direitinho né Aí galera Ficou Fixou certinho Mostrar pra vocês os quatro Esse aqui eu pus um preguinho E o outro aqui galera Ficou topo Ó Os três ninho no viveiro Pra vocês verem como é que é espaçoso galera O viveiro É bem grande E eu acho que assim ficou topo galera Na verdade esse aqui eu queria colocar ele virado aqui ó Mas como aqui tem Essa madeirinha aqui ó Pra tá trancando né Que eu fiz abertura aqui E também aqui também é uma portinha Eu não vou tá conseguindo galera Porque o ninho fica empurrando sabe Aí não encaixa aqui atrás E aqui também galera Como tá mostrando os filhotes Eu vou tá conseguindo abrir aqui ó Aí ó Dá pra abrir Dá pra mostrar os filhotes De tudo dá pra mostrar galera Só vai ser preciso eu tirar É Ele da parede né Onde eu vou deixar ele pregado Aí galera ó Mas ficou com uns três ninho assim ó Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho Por causa do reflexo Mas ó Três ninhos ó Beleza? Vou tá colocando ele ali em cima Ali pra vocês verem melhor galera Aí galera Não ficou muito bem Porque aqui o dia hoje tá nublado ó Então eu não tô tendo a ajuda do sol Mas aqui dá pra vocês verem galera ó Como ficou ó Os três linhas Esse aqui ficou um pouquinho mais alto Porque o prego lá atrás O gancho né Que eu fiz Tá um pouquinho de distância Mas isso não impede os periquitos De tá subindo aí não galera Beleza? Ó Talvez também eu subo o puleiro um pouquinho Pra tá ajudando Mas ficou assim galera Os três ninhos beleza? Vou deixar assim mesmo Tipo um puleiro pra cada ninho galera ó Ficou top Aqui ó galerinha Vou ver se eu prego ele aqui na parede Pra tá mostrando pra vocês beleza? Aí galera ó Já pendurei o vizinho aqui na parede ó Já coloquei eles lá dentro ó E galera ó Como é que ficou? Os três ninhos beleza? É um pouco escuro galera Mas Falta de sol Creio que com o sol vai dar uma melhorada aí ó Tem um pouquinho de sol aqui Mas tá bem fraquinho galera Ó Mas ficou assim ó Os três ninhos Agora galerinha No próximo vídeo Eu já vou tá soltando aqui as aves Eu não fiz o comedor ainda Vou tá preparando aqui tudo certinho Pra tá soltando eles E é isso aí galera ó Coloquei já os ninhos ó No próximo vídeo Eu vou tá soltando Todas as minhas aves É no caso Que são os três casais né Aqui dentro do viveiro galera Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí no vídeo Se inscreva aqui no canal Se não for inscrito E Comente aqui embaixo Se você achou Que ficou bom dessa forma assim Ou se eu tenho que mudar Alguma coisa beleza? Eu vou ficando por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo